Beleza, galera? Então tá começando mais um Na Teta! E final de semana tá chegando e vai ter festa em TAPES? Tem festa sim em TAPES, hein? O MC Filipinho vai estar aqui em TAPES na Planet Dance! Mas o DJ passou a honrar! Falou, Filipinho! TAPES! 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 E pra você que quer conhecer um pouco do trabalho do MC Filipinho, Acesse o Youtube lá e procure o clipe Baba Ele Todinho, Que foi um clipe feito pelo Tom Produções com participação do MC Tiesco. E na sexta-feira então, na Planet Dance tem MC Filipinho. E tá rolando também na nossa cidade a primeira gincana da integração da Comad. Então reúne tua família, reúne tua galera e vai lá ver as equipes fazendo as tarefas. E também todo final da gincana vai rolar um show na praça. Então vem pra praça esse final de semana. Valeu! TAPES! TAPES!